Oiê, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar hoje uma encomenda rápida aqui que eu acabei de fazer. É uma encomenda de tapetes, tá? Avulsos, não é kit, tá? É tapete avulso. São cinco peças, tá? Encomenda da minha cliente aqui da minha cidade mesmo. Ela pediu pra mim tá fazendo marrom com amarelo, tá? Esse aqui é o amarelo forte, aqui não tá mostrando a cor, mas aí na foto de capa vai dar pra vocês verem melhor. Esse tapete, gente, é a Harmonia, já tem vídeo aula dele aqui no canal, tá bom? Vou tá deixando aí na descrição do vídeo aí pra quem quiser tá fazendo, tá? Eu usei aqui, gente, o marrom café e o amarelo forte, número 6, tá? Esse aqui eu fiz ele com o número 6. Ele mediu aí 70 cm por 43 de largura, tá? Então, deixa eu mostrar o próximo aqui pra vocês. Esse, gente, é o vermelho com branco também, que tá sendo bastante vendido, tá? Fiz também com o barbante aí, número 6. Esse vermelhinho aqui eu já fiz vários dele e tá saindo bastante também essa cor, tá? Vermelho com branco. Também fiz com o barbante número 6. O azul royal, gente, também tá sendo bastante vendido aqui nesses últimos dias. Aí eu fiz, a pessoa viu a foto, já quis encomendar igual. E eu vou tá fazendo mais desse também, olha, eu amei aqui essa combinação azul royal com branco. Também número 6, tá? Achei que foi bem lindo. Gente, esse aqui é o roxo, eu fiz ele de cor única, tá? Não fiz aqui com o branco no meio, né? Minha cliente pediu pra tá fazendo de cor lisa. Então, eu fiz aqui, ó, com o barbante roxo. Número 8, esse aqui, tá? Ele ficou bem mais firme. Mas eu também amei essa cor. E esse aqui, por último, gente, é aquele tapete que eu já gravei aí pra vocês, né? A apresentação dele, minha amiga lisa tá gravando em videoaula dele pra vocês, tá bom? Lá do canal Trecos e Tarecos. É esse aqui também, minha cliente ficou com ele também. Eu achei muito lindo esse modelinho, gente, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu vim só mostrar pra vocês mesmo. E tô indo pra mais encomendas, tá bom? E depois eu venho aqui rapidinho mostrar pra vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!